Muito obrigado por você se juntar comigo, eu sou o Jascone, eu estou aqui de volta com o 7D Cidade no dia 196 Hoje é a 28ª lua de sangue galera, no modo insano, com 64 inimigos Enfrentamos acho que 1 ou 2 e hoje vai ser mais uma dessa parada aí pra gente enfrentar Eu fiquei aqui até agora fazendo algumas coisas na base, fiz umas modificações, acrescentei umas armas pra gente vender daqui a pouco E também olha só o que eu fiz aí ó, colhi aquele material pessoal, colhi e fiz semente, plantei novamente E outra coisa que eu fiz pra não tomar o tempo aí é, eu consertei toda a base da lua de sangue, toda, de caba-raba aí ó, um bom tempo consertado Então galera, antes de começar aqui eu quero pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no meu canal E você vai deixar um apoio muito grande se você fizer isso, eu agradeço você demais por fazer isso, beleza? É muito importante Olha lá quem tá vindo lá ó Ai, coitado Dá até pena Tem que, talvez, botar munição aqui nas torretas Ô cara, eu tô morrendo da sede, olha ali ó Bico seco Irmão Tô com fome também Pega um ensopadinho Ah, ele já dá um... Mano, é bem pouca água que ele dá isso aqui De graça Tá bom, tomar um suco de sol e d'água Tô pensando em ir nos comerciantes vender alguma coisa e... E adivinha Adivinha que é outra coisa que eu tô pensando em fazer, uma coisa que eu nunca faço Adivinha, pego, chuta Minerar Minerar, cara Minerar Nunca faço É porque Tá precisando aí de carvão Pra fazer mais pólvora Na verdade, tá precisando de nitrato, né? Mas o carvão tá... Não tem nada Então deixa eu confirmar se é isso mesmo É, nitrato tem aqui ó Tem seis pilha Carvão não tem nada Só isso aqui Tá precisando de chumbo Mas chumbo tem cinco pilhas ainda Mas o carvão tá ligado na fita E... O ferro tem O ferro não vou pegar não Até porque vem Samara e eu não tô aqui me incomodar hoje Tá uma da tarde Tô fazendo cola Tá uma da tarde eu quero só Coisas suaves até a noite Tá A base tá abastecida lá Deixa eu tirar a semente aqui Tá abastecida a base então É só chegar e mandar bala, velho Vamos ver se a gente vai no comerciante E acha uma... Uma mina de carvão aí Eu quero ir no comerciante porque eu quero ver se eu acho Mais... Como é que é? É... Ração de cachorro, cara Mel, ração de cachorro, sei lá Vai ser muito bom se eu conseguisse Ó Aqui, cara É aquela mina de carvão que a gente veio essa semana aí, ó Pô, que grande que ela tá, né? Caraca eu pulo aqui Eu abri o ferro Tá, deixa eu lembrar Eu abri o ferro porque eu não queria pegar ferro Pra não chamar a Samara Cadê o carvão? Olha, arregaçou tudo, ó Tem nitrato Tem ferro aqui Peguei tudo carvão Me parece micicinho Pena, mas bom, uma mina que tá perto, super perto da minha base tem nitrato aqui E tem bastante ferro E tem bastante ferro Beleza Eu queria pegar mina próximas a bag Às vezes eu tenho até vontade de testar os solos ali, cavando Ver se eu encontro alguma coisa porque Que nem ali aquele mapa de tesouro do último vídeo Eu achei ferro, tá ligado? Achei ferro no meio do nada Às vezes eu posso encontrar Outras coisas, ó Vambora Tô aqui na Jane Na cidade do lado Vou tomar uns Uns buff mesmo, né, cara Vamos economizar isso aí Vamos gastar tudo A única coisa que eu tenho pouco também É esse molho do vovô aí Vamos vender aqui as ferramentas E o que mais tem Você aqui Uma bateria E... É isso Vamos ver se ela tem alguma coisa Eu acho que não Porque eu costumo vir aqui direto Pô, aquela pedra Aquela pedra Eu tô realmente precisando Ela fechou a porta danada Vida Vida Vida, eu já escutei tanto falar essas coisas Não empresto mais atenção Muito repetitiva É Aí, ó Acho que rolou uns 28 contos ali Tá, vamos ver se essa... O fucha tem alguma coisa interessante aí Eu realmente queria aquele livro De remover a radiação do demônio lá pra... Botar nas torretas, cara Eu realmente queria As torretas de submetralhador Daí eu consegui minerar muito melhor Olha o recog Fofinha Modificação De abafadores Uh, elixir do vovô Aí, tu leu meus pensamentos Então Aquela... É pra... Pô Tem até aço de mola Pô Tá linda hoje, hein Pra remover a radiação, cara Remover a radiação Tá Eu que te agradeço Eu queria muito Ó, coitado do palançozinho Dá até pena Olha aqui Olha aqui a... A horda Você... Tem pra você... Ah, tu tem... Tá aqui Sai, não vem no meu caminhão Pra você... Pra você... Relaxa, Maurício Relaxa Relaxa Ui, ficou nervoso Deixa eu vou sem aqui Ótimo Essas horas vem nos... Vem nos dias das... Das luzes de sangue, né velho Tem mais alguém por aí? Não, vamos procurar um... Uma máquina de doce Porque eu acho que elas renovam aí Aqui ó, aqui deve ter uma Mas eu não sei se... Se tá funcionando Eu nunca me lembro disso Ih, rapaz Vai ter... Vai ter inimigos Inimigos Tirar o cachorro Aqui foi aquela... Aqui foi aquele... Motel que eu me ferrei todo, cara Olha ali, tudo arregaçado Acho que eu usei o lança-missi, tá ligado? Foi esse motel aqui Aí, olha lá Opa, a máquina de venda Tá funcionando Tá funcionando Mas não tem nada Só um porém Eu tô cheio de porém Porém, eu tô cheio de porém Essa loja aqui, cara Tem máquina lá atrás Vamos dar uma olhada Porque às vezes vai valer a pena Deixa eu só pegar os itens Xzão Na verdade vem papel, né? Então... Vou pegar tudo Vou pegar tudo E eu faço a limpa Vou levar um pouco de... Latão E... Peguei isso aqui Peguei, peguei tudo aqui Peguei tudo Pegado Pego Pegante Vamos fazer uma limpa aqui Pra fora Pensei que tinha mais coisa no meu bag Meu Deus Pouquíssimo papel Vai começar a... A pegar aqueles fardos de papel Tá ligado? Alguma coisa assim Fazer uma muniçãozinha de cartucho Não tô sentindo tanta falta Mas... Sempre bom ter Vamos lá Aqui vai vir gente Peguei o play Gente não, né? Demônios Bichos malignos Beleza A máquina não tá funcionando Que legal Mas eu vou atrás do loot Desse... Desse... Desse prédio Eu acho que não é um loot tão bom não Ui, rapaz Tu veio rápido demais Calma Calma, 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 calma Calma, calma Tem que dar pra todo mundo aí Olha esse fardo aqui ó Quanto que vai vir de papel? Vinte e cinco Já é melhor Vem melhor meu amigo Vem melhor meu amigo Aqui ó Twenty-five Papel acumula até quinhentos Tá ligado? Na pita Então... Vamos pegar aí uns quinhentos papéis Que lixo Que lixo cara Cadê? Cadê as coisas boas? Ui, caiu alguém aqui Tá, vamos primeiro ver esse lado aqui Ver se tem gente Porque... Tô nervoso É... Não tinha máquina Pensei que a máquina tava funcionando aqui Mas não tava não Acho melhor eu voltar pra casa hein cara Já é seis horas Que a mina de carvão Tá, eu nem minerei Só tentei pegar... É... Máquinas... De doces E... Subir XP Uma pena Uma pena Não tenho que se eliminar Mas só ainda cara Eu quero que eu comecei a jogar onze e meia Abro... Provação que onze e meia É pouco tempo Eu quero indo aqui ó Opa Caramba cara Que rampada Eu quero vir aqui nessa... Nessa... Como é que é? Estação em tratamento de água Isso Ó Vai ver galera Pode vir galera Pode vir Quero tentar pegar o loot Ah... É só vir ali por fora Tem... O loot Tá facinho de acessar Ó O radiador Já ia tirar a radiação radioativa Radiante Do cara Entendeu? Aqui fora Agora Aqui ó É só cuidar Deve ter bastante indivíduos Malignos Aí ó Vamos fazer... Vamos fazer aquele lance aqui ó Subir pela escadinha Tá ligado? Daí eu fico daqui ó Tchau 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 Pai ó Eu já tive a filha da mãe né cara Ele se finge de morto Daqui a pouco Ele vem correndo Tá ligal O seu... Peço a Deus기를 que tu não venha hoje Iscomodar Pode vir um monte de demol���or cara Nem na ultima holanda de sangue Pronto Tá os óculos Oculares Xisto muito, mas não preciso de xisto Nossa Aqui, isso aqui que me interessa Maravilhão O... Como é? Carretal de linha? Tô com um monte, né? Ah, vale a pena Vamos tentar ali Do lado Eu fico nessa de tentando ir, né? Daqui a pouco dá o horário Eu tô ferrado Mas eu digo aqui na fábrica de caixa, meu irmão Essa fábrica de caixa aqui Também é um lugar interessante Pra... Pegar o item, principalmente Assim que ele sai, porque daí já Depois já vem outro, já vem outro Vamos subir aqui por trás Tá ali naquela porta Ali, ó Tá ali, ó Vou tentar fazer um acesso Pronto Só cuidar, porque daqui é a mesma coisa Vai até Eu não Tem ninguém Eu acho, né? Caravilha, peças assim Mais peças Com a briga de caixa, né? Ah, calma, isso aqui eu quero Eu não quero esse aqui Belezão Minha boca Tem gente lá, ó Ali, ó Mas vambora Vambora Ih, vai cair Agora eu vou matar Eu escutei alguém correndo aí Não existe Ah, tá aqui ó, tem um vindo aqui É uma horda Dispersada Dispersada, parece Tá vermelhinha? Tchau É, só uma meia dúzia solta aí Vamos simbora Sete horas da noite Sete, oito, nove, dez, três horas pra começar Cadê meu carro, cara? E eu ainda tenho que guardar esses itens bonitos Lindamente Olha, cavaram um buraco aqui, ó Filhos da mãe Filhos da mãe Mas que Filhos da mãe Vão guardar esses itens maravilhosos que eu peguei aqui Vou primeiro carregar as armas Só vou deixar tranquilo Esse tá vazia Gatinha Vamos lá Vamos botar o materialzinho aqui Principalmente Diagramas Porque os diagramas eu não vou nem tirar do caminhão, tá ligado? Tipo esse aqui Coisas que for vender eu já vou deixar direto do caminhão, né? Boa ideia Cara, chegou a hora que eu tô viajando na batatinha fazendo um monte de coisa que eu não preciso Vou limpar minhas coisas aqui É É Vou tirar a munição, cara Vou tirar a munição dessas armas Vou tirar a munição dessas armas Aqui, tá Deixa eu Um trocar de munição, ó Meu Deus G9 e 24, cara Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vou abrir as muniçãozinhas dessas aqui Já Vamos surpreender depois E Vamos levar as cartucheiras Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Por que não, né? Maurícia, vem, 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 vem Calma, calma, calma Fica calma, filha, calma Então, estou levando o elixir que eu peguei, estou levando o recuo que eu peguei Lá tem mais munições, lá tem mais armas Lá tem mais tudo, ah, preciso comer Preciso comer, vamos pegar um gumbo desse grandalhão aqui Ai meu deus do céu, porque que eu faço isso? Eu fiquei distraído aqui botando a foja para funcionar e não vi mais a hora, cara Vamos ligar os motores aí Tudo ligado, tudo ligado Começou já, minha nossa senhora Deixa eu desviar, deixa eu aguentar Cara, eu nem consegui pegar minhas coisas ainda Calma galera Calma rapaziada Vamos pegar o elixir, pegar o recuoque Pegar comida, pegar água O que mais? Vamos deixar Cadê? Tem um que está vazio aqui, tem um que está vazio né Aqui ó, vamos deixar o drone aqui Eu não estou escutando o choque, quer dizer que está funcionando Está funcionando Está funcionando Está funcionando Eu não estou conseguindo nem subir, cara Otários, é muito tiro né, é muito tiro Enquanto funciona é uma beleza Eu já tinha botado a sorrita lá em cima Eu já tinha botado a sorrita lá em cima ó Enquanto tem munição não é uma beleza né É... Olha os cachorros ó Acabando a munição eles vão conseguindo vir Olha o urubu aqui ó Urubu usado hein, tem que cuidar quando eu sair Olha lá Olha lá Eles não conseguem subir cara Tá, vamos aproveitar então que eles não estão conseguindo subir Vamos pegar algumas coisas que eu preciso aqui É... É... 762 Vamos só para 762 Vamos abrir mais uma aqui, tá É... Eu acho que eu esqueci algum item Ah claro, para consertar meu Aí meu Cadê o aço E é isso Eu sabia que eu estava muito vazio essa mochila Vamos tomar um LX já E o... E o Cogsera Mara olha ali ó O idiota já queria atacar Queria atacar coisa aqui dentro da minha Aí ó É um urubu? É um urubu? É um urubu? É um urubu? Morreu Ó Vai morrer Morreu de novo Esses urubus Eu volto ocupando o policial Mas é urubu Vamos carregar isso aqui Que essas coisas estão ajudando bastante hein Tem que travar né Olha o look, bonita Tá, vou lá na frente dar uma olhada Eu sou corajoso Essas torretas aqui tem que botar munição ó Eu estou a fim de ficar sem Sem munição nelas Bem na hora que eu preciso mais E eu posso Eu posso até dar uns tirinhos daqui ó Novo nível Novo nível Novo nível Novo nível Cara, tá muito tranquilo Porque eles são vindo só desse lado aqui ó E eu consigo pegar aqui numa linha E assim está bastante gente E assim está bastante gente Até que vem um urubuzinho ou outro urubuzinho Mas eu estou conseguindo segurar Aí ó, ali ó Aí ó, urubuzinho ó Quando eles mudarem de lado O pau vai pegar O pau vai pegar Estou prevendo isso Mãe de nada Tá acabando meu Meu elixir Veikogen 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 não O elixir é elixir mesmo Tem que voltar lá pra dentro da base Tem que voltar lá pra dentro da base Tem que voltar lá pra dentro da base Eles não estão mudando de lado cara E... Pior isso que é Já está dentro da meia noite As... As torretas ali dentro Talvez estejam boas Porque eu estou segurando aqui na frente Mas se não Já vai estar a capa de munição ó Pô, essas divisões aí É muito legal Eles param ali ó Pô, na cara Bala explosiva ó Na cara É ó Na cara Uh, tu vira? Eu vira isso? Eu roubar uma arma velho Para uma ilusão Tá, eu vou ter que voltar lá pra dentro da base Isso aqui Tá tão gostoso aqui Passar A vassoura aí com a MC-Center Eu vou esperar ela quebrar Vai ser agora Ah, mudaram de lado aí ó Mudaram de lado Mudaram de lado Tão vindo de lá agora E agora tão vindo... Ah, quebrou Vamos voltar pra dentro Tão vindo... Radioativizando Vamos ver se eu consigo... Lá o policial... Filha da mãe Atirou pelo... Atirou pelo... Pela presta Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ih, contra o policial Corre, 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 corre Agora é a hora do policial, então Abre, 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 abre... Abre, 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 abre... Como demora pra abrir, meu Deus do céu Essas... Sai demônio! Demônio! Sai daqui demônio! Puta que pago! Meu Deus do Céu, Jesus! Me envenenou, cara! Um instantinho! Eu nem consegui fazer tudo o que eu precisava fazer, que era pra... Olha, eu tenho só mais um antibiótico! Precisava botar munição na porcaria da escopeta, velho! Ah, meu Deus! Vai! Anda! Sai! Olha quanta bolsinha! Acabou a munição daqui, ó! Tá, agora eu tenho que cuidar porque eu tô sem... É antibiótico, velho! Aí o idiota vai tacar em mim, cara! Ui! Quase reviziro! Tá, tem... Tem munição ali, esquece! Vamos fechar e... Dar um sossego aqui por enquanto! Ah, a galera chegou no choque! Tem alguma coisa acontecendo aí! Eu vou tirando assim sem olhar, né? Vai que tem um demolidor ali! Pronto! Dá uma limpada! Vamos ver como é que tá aqui a... As torretas! Ou quebrou até as submetralhadoras! Quebrou até as submetralhadoras! Ó, quebrou tudo! E aí, ó, policial otário! Cuidado pra ele me explodir, cara! Perigo, perigo! Dá uma barrigada ali e chupou tudo! Vai acabar com a minha estoreta ali em cima, hein! Ui! Acabou a minha munição! Eu tava atirando no vento! Vamos abrir, 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 abrir! Vamos pegar mais um 109mm! Eu acho que eu vou lá na frente e ver se... Preciso carregar, hein! Vou ficar abaixado, acho que dá dano furtivo, né? Vamos lá! Vamos carregar essas torretas aqui, rápido! Ó, tá sem nada! Não dá pra ficar assim! Ó, tá tudo sem nada, velho! E vamos consertar elas! Vai, 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 vai! E consertar essas... Essas belezinhas aqui também! Massa, massa! Vamos consertar aqui, consertar aqui! Vamos consertar ali, 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 ali! Vem que vem, vem, vem! Vamos aqui em cima! Precisa vassoura! Precisa vassoura! Hoje... Hoje não tô vindo demolido, vocês tão vendo? Demolido foi no ano passado! Vamos dar um suspiro pra os torretos, porque senão eu tenho que ficar carregando elas direto! Olha a galera amontoada ali, ó! O que que aconteceu? Será que eu quebrei o quadrado não? Pô danado! Ih, destruiu minha torreta, velho! Olha aqui, ó! Destruiu minha torreta! Filha da mãe! Ah, vou... Vou matar todo mundo agora! Mas como? Se eu tinha acabado de consertar ela, pegou em cheio nela, etc! É um policial, cara! É um bom e velho policial! Olha aí, ó! É do caso de mim, ó! Do caso de mim! Tá infectado! Tem mais um... Um antibiótico só! Ah, quebrou minha torreta! Aí, ó! Explodiu ali, ó! Vamos... Vamos consertar isso aqui, que deve estar quebrado! Ah, vamos sair fora! Que chateadão agora! Chateadão! Cara, quebraram a torreta aqui atrás também! Sai, urubu! Entra a torreta aqui atrás, velho! Ah, vamos carregar essas aqui, ó! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Deixa eu consertar rápido! Aí, ó! Cara, mil vezes o... O demolidor do que... Olha, essa aqui tá o casinho! Mil vezes o demolidor do que o... O policial! Vamos tentar... Não tô nem aí! Vamos tentar botar munição esses aqui, ó! Desse lado, que eles são vindo desse lado! Quer me matar? Pode me matar! Deu, deu, deu! Beleza! Mudou o tempo aqui dentro agora! Ele deve dar uma segurada melhor! Vamos consertar essa... M60 e eu... Ah! Olha ali! Eu tô caidaço! Vamos fazer a limpa aqui também! Eu tô caidaço, cara! Ah! Esqueci de... Ui! Olha quanto policial! Esqueci de botar munição naquela torreta lá da frente que sobrou! Tem que tomar vitamina! Beleza! Eu já suporto isso! Não vim arrombar! Vitamina! Vitamina! Beleza! E tô esquecendo dos Elixir, velho! Como pode? Recoogui! Recoogui! Por isso que tá acontecendo isso! Eles não tão morrendo rápido! Porque eu tô sem o Recoogui! Vamos tomar uma água! Que robustez também! Pra aguentar! É... Importante, cara! Vamos lá! Passar a régua aqui! Vamos lá! Olha como morre mais rápido! Parece que tem mais gente aqui da última vez, né? Não sei! Ficando louco! Não posso perder essas lâmina, velho! As lâmina que eu tô até acostumado! Tá perdido! Inclusive, tem uma que tá parada lá! Esse policial, olha ali! Arrombado! Bem na hora que ele chega, me cuspindo, a arma fica sem munição! Tá dando a hora, hein! Tá dando a hora! Cara, aconteceu alguma coisa! Aconteceu alguma coisa que eles estão chegando mais perto aí! Eu acho que eles retornaram alguma coisa aqui dentro! Não! Tá tudo virado! Ah! Deve ter acabado a munição, né? O jumento! É claro! Acho que é eterno a munição! Meu Deus, cara! Acabou toda a munição! Aconteceu alguma coisa! Aconteceu alguma coisa! Acabou a munição, né, cara? Hahahaha! Eu acho que era alguma coisa especial! Ah, não! Quebraram o meu banco de bateria! Não! É só a munição! Minha Nossa Senhora da bicicletinha! Acabou tudo! Vai, meu amigo! Vai! Pelo menos eu 4 da manhã, hein? Mas vai vim a... a chatara vai vim aí Ah, meu Deus do céu, abre, 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 pilha Abre, pilha Abri mais uma aqui E vamos carregar isso aqui tudo Tem que carregar aquela de fora também, bem importante Que a chatara passa por lá, né? Cara, a lutecina já acabou e nem parece que acabou, né? Olha isso E aí, galera, tá de dia já, tá de dia Vamos botar aqui Vamos dividir, tá, detonar essa aqui Essa aqui que eu vou munição Uh, tem 4 tirinhas 4 tirinhas Eu não vou ficar tirando Samara agora Porque eu quero carregar primeiro Vamos botar um pouco nessa aqui Eu posso até abrir a base aí Pra não ser assim, meio louco como... Cara, tá feio o negócio, tá quebrado várias torretas minhas É... Láminas ali Pelo menos duas Eu não sei o que acontece Porque... Quando vem demolidor não acontece isso Agora vem esses maldito policial aí Esse guspe deles, cara Eu não sei... E a explosão Eu acho que é uma... A pior coisa até é a explosão, às vezes É... Mas foi... Foi o guspe dele que... Foi o guspe dele que levou embora aquela minha torreta Filha da mãe Muito filha da mãe, cara Vamos arrumar aqui esse torreto que agora eu não vou mais atirar em mim Que chateadaço Será que tá vindo mais Samara aí? Eu nem... Eu nem botei nenhuma Tadinhas A torreta ficou sozinha Olha, ó Quebraram aqui, ó Duas laminas Quebraram duas laminas e quase quebrou outras, né Ó... Não é só duas laminas Vamos deixar as coisas aqui e vamos descer, velho Chega de esperar O povo some... Isso aqui... Que que essa munição... Tá fazendo aqui Eu não tinha trazido munições de... 7.62 normal Tá... Vamos deixar ela na minha bolsa No meu cofre Padrão aqui Vou pegar a Maurícia E... Que mais Ah... Já posso jogar umas armas dessa, né velho Ah... M60 E vamos botar essa pra frente E daí sobra espaço pra eu pegar os itens ali embora Tá... Tá... Tô engordando um negócio aqui Isso aqui pra consertar, né Então, senão não goste Olha, sobrou bastante coisa Vou botar o óculos É... Deixa ele aqui Deixa eu botar esse também aqui E eu não peguei o ocular Não... Pode ir, vamos desligar essa parada Desligar... Vou desligar tudo Se vier uma Samara eu... Mato... Na porrada Na porrada Vamos ver o estrago que deu também essa belezinha Ocular Uh... Mar de bolsas, jatai É isso aí que eu quero Isso que eu peço Toda... Toda vez que eu vou dormir a noite Numa geral aqui, cara E... Foi-se um poste, tá Postezinho Foi-se embora Conseguiram pegar um poste aqui, cara O resto tá ok, os postes Então foram duas lâminas e um poste Tá dando um barulho aqui, ó Eu acho que é daquela torreta Que tava aqui, tá ligado Tá... Ó... Tá tudo sem luz Desligado Ó... Tô escutando ele daqui, ó Bugou, bugou Que louco É... Que você ia entrar no jogo dele e pare, eu acho Mas eu não lavei Vamos botar uns negocinho aqui pra consertar Eu fiquei reciclando esses negócios, tá ligado As coisas e outras Eu consegui pegar tudo isso aqui, ó Tudo isto aqui Tudo isso aqui vem de loot Nenhum mapa do tesouro, infelizmente Infelizmente Olha, olha Acabei de ver aqui, ó O apoio de flecha É um diagrama que faltava De um em um, galinha enche o papo, né Daqui a pouco vem os outros que eu preciso Deixa eu trocar de óculos Deixa eu pegar o meu kit E tem as armas aqui, ó Armas, as armaduras Não só armas Armas, armas, armas Pistolas Tem que consertar isso aqui tudo Acho que eu já vou botar na fila Pra reparar Vamos lá, vamos guardar as coisinhas aqui Maurício tá cheio, cara Cheio Já guardei um pouco Vamos comunicar as peças Vamos guardar os itens Se tiver espaço, né Porque eu vou reciclar essa bateria podre E Esses diagramas aqui vão ser vendidos Junto com essas roupas Pouco material eu peguei de chumbo e ferro O problema é mapa de tesouro, né cara Sempre uma coisa que eu espero é mapa de tesouro É... Comida... Vem bastante comida até Mas... Não veio... Ó, veio bife grande Cinco do bife grande Mas carneiro, cara Carneirão Nervoso Isso não veio nada Vamos andar pra dentro do bife grande Vamos andar pra dentro do bife grande Cara, tá aparecendo... Fica aparecendo o chumbo na minha bag É porque eu tô reciclando coisa, né Tá Tem material aqui Vamos primeiro Vamos repor aqui minhas ferramentas, hein Já tá na ordem, já Facilita a vida Caretinha Machado Falcãozão Vou botar vinte e cinco Kits E vamos pegar um pouco de gasoa Eu agora tô me acostumando a usar gasoa Então não quero usar outra coisa E a madeira Eu acho que só vai faltar isso É exatamente isso que eu carrego Fechou, cara Certo, Maurício? Você tá com kit aí, Maurício? Você tem que ficar com kit aí, minha fofa Galera, é isso aí, Vilmar Quero agradecer a vocês que acompanharam mais essa lua de sangue, rapaziada Essa lua de sangue aí Quando vem policial é trevas, né Coisa complica quando vem policial Meu Deus do céu Nunca vi um serzinho tão complicado pra lidar Mas a gente conseguiu passar aí Coletamos poucos itens Só que temos mais uma semana aí pela frente Esse canteiro tá crescendo, hein Tá bonito, saudável É um lutado do Paulo É o Maurício aí no porrete É isso aí, galera Eu pedi pra você deixar o seu like Se inscreva no canal Agradecer o seu apoio Muito importante pra mim Fico muito feliz Isso é essencial pro canal se manter aí, beleza? Eu vou ficando por aqui Este foi Seven Days to Die E até o próximo